Gente, vou mostrar aqui pra vocês uma lavadora que voltou pra coleção, que é a Braça Temp BWL09. Vocês podem olhar ela no vídeo do Manoel Lavadoras, que foi lançado há quatro meses atrás. Olha ela aqui. Ela voltou pra coleção. Tá vendo que é a mesma coisa? O estador é a mesma coisa. Pois é, ela voltou pra coleção. Então, a TCLT-16B morreu. Uma metade. Tá aqui. A outra tá aqui. Ó, aqui. A que só tá a LEP-11. Aqui, a Consul CWC10. Agora ela tá completa. A secadora COSA. Frigideire. Essa é a Frigideire. A GEN ECO Silent e a Eco... Não, essa aqui é a Eco Silent e essa aqui é a Ecotrent. E a Lave Seca Electrolux SLSP10. Aqui é o agitador da LG NanoCell. Ela morreu também. E aqui é a outra metade. Aqui tá... Aqui a Colomar que morreu. Hotpoint. GF Teflor. A Blinken. E a LT10B. LTR-15. A LG. Que é a de... Essa aqui é a de 14kg. Que ela não tem agitador. Samsung. Topolo de GE Profile. E aqui a LPR-14. Que eu coloquei água nela. O ímpelé dela apagou. A BWB-09. BWQ-12. O agitador dela já soltou. Ó. Botei muita... Pouca cola. Consumar com a economia. E... E a Kemery falou que... O agitador... A... Genco G-47C. Ia virar o agitador da... Consum CWL-16. Mas não aconteceu. Ela virou o agitador da... Da WIPO. Que tá lá na... Naquela gaveta branca. Que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Escoftou... Só ficou o pulsador dela. Lixo! E abraço-tempo total. Bom. É isso, gente. Valeu, falou. Tem mais... Uma aqui. Que é a Consum CWC-07. O agitador... Que eu tô fazendo a reforma mecânica... Da Electrolux. Lá de 09. Então é isso aí. Valeu, falou.